Ah! O meu Deus, eu tô me protegendo! Pega ele, Charizard! Pega ele, Charizard! Pega o Gui! Pega o Gui, Charizard! Vai! Pega ele! E a volta nele... Volta fogo no fora-fofó dele! Vai! Morra! A bocanha! A bocanha! Fala, galera! Fica tranquilo! Eu sou o Coruja! Sejam muito mais muito bem-vindos A mais um vídeo da nossa série A Lenda do Dragãozinho Só que... Eita! Antes de começar Eu quero só falar o seguinte Arrebenta o like, mas tomba esse like Qualquer 2.500 likes nesse vídeo Só que é que tá Se você não assistiu o último episódio Se você não assistiu o último episódio Clica no card! Não é pra assistir esse Vai clicar no card, vai lá assistir Tudo bem, eu não mando em nenhum Se você quiser assistir, você é... Tá, o microfone caiu na minha cara aqui Tá tudo bem Não, 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 não Coloca o início Coloca o início Não, eu nem cortei o vídeo Seu burro! Pula aqui os dois, vai! As duas mulas sem cérebro Porque não é possível Ae, coro, já tudo boa, amigo, sentiu minha falta. O outro tem carcaça e flutua, né? Só tá a pele voando ali, ó. Olha, uma tripa seca chegou, ae. Viu? Fica quieto, poxa. Eu não sou o único chamado de tripa seca. Agora, você vê como eu me sinto, Cole? Sim. Por que ele é tão animado assim? Fico triste quando os outros me chamam de tripa seca. Não fica animado. Só que ó, antes da gente começar a nossa aventura Porque hoje a gente vai dar luz Não, a gente não vai dar luz a um dragão Mas tudo bem, a gente vai fazer um dragão Bebê de gelo Sim, já vai fazer um bebê dragão de gelo Hoje ele vai nascer, ele vai ser lindo Aí sim, os dois estão aqui pra quê? Pra ver de quem vai ser o dragão Porque hoje vai ser sorteado O dragão que vai escolher o pai Ou a mãe, né? Olha aqui, não, não, mas olha aqui Eu sou mais apropriado porque eu sou o gui-dragão Tá vendo aqui, olha aqui Isso é uma armadura de dragão? Como que você fez uma? Olha que lindo Não, é minha cara artificial, eu sou o dragão É, não é um dragão mesmo Porque é feio de que lindo Literalmente, gente, olha só Que trem? Chamaram os dragões de feio? Pode parar Não, o meu dragão é bonito, é diferente, tá? É diferente Aliás, eu vou fazer uma cela pro meu dragão E também tem armaduras, aquelas coisas todas Eu vou ver se eu consigo fazer uma cela pro dragão hoje, ok? Pro meu dragão, o Charizard que vocês tanto conhecem aí Que vocês tanto amam Só que tá, o inscrito de hoje é o Samuel Opa, Samuel, bom Samuel Souza, ele escreveu o Souza assim Ele tá escrito assim, ó Souza Lá no Instagram Porque ele mandou lá no Instagram O desenho dele Que tá na tela agora Que ficou incrível Mas que desenho de tombar Fala assim, tá top Ó Top demais Tá incrível Porque o Samuel Ele mandou, né Ele escreveu um texto lá pra mim Lá no Instagram Então ele falou que O dragão verde É a esmeralda da série do Loki E o dragão vermelho é o Charizard Então vem que ele misturou duas séries E tá lá, gente Na montanha Lá de fundinho E ele falou que o Nito Tá segurando uma frigideira com bolo Aí tá eu O Pedro O Loki Tipo assim Ficou demais Samuel Sério Ficou muito louco o seu desenho Agora Se você quiser mandar um desenho Também pra nossa série Você vai lá no Instagram Ou na página do Facebook Que tá aí na descrição Lembrando A página do Facebook Fica aí na descrição Ou no Twitter Que tá aparecendo aí na tela Agora, ok Porque agora a gente é o seguinte Vem pra cá Vem pra cá Pode ir Vamos embora Vamos embora Pode vir Peraí que a gente tem que fazer o esquema, né A gente tem que subir aqui em cima Subiu aqui em cima, ok Agora calma aí Agora já vai para lá Agora grito Agora grito o dragão Dragão O que é que tu? O que é que tu? Eu não tenho O Guilherme não tem aqui Ah, ah, ah Você é o dragão Pra quem você precisa agora Sai voando, vai Tô vendo Sai voando, Dinho Aê Ai Ai Eu tô virando a árvore Faz tudo bem Vem tecendo pela ponte Do mercadinho do Pedro Agora vem cá O carniça Vem cá Vem cá, vem cá Onde mercado meia boca Eu vou não Faz um melhor tão, Guilherme Que? Faz um melhor tão Tô aqui, ó Olha só Eu sou um dragão que nada Oh, tá cá o brilhão Aqui, ó Aqui Esse aqui é o nosso Ovo de dragão Rei de gelo O Guilherme não está vendo É por causa que o Gui Os olhos do Gui Ele Eu não vejo meu filhote Cadê? Ah, agora cresceu Ai, meu Deus Lindo, né? Peraí, se o filhote Nada, né? Aqui, ó Papai Mamãe, papai Dragão Aqui, ó Para a minha mão agora Não tira ele Deixa ele lá Não, acha que ele vai ser pai? O Gui? Pai? Mãe, né? Só se for E uma mãe bem feia Não, mas um dragão Deção feia Tá, tá, muito bem Fica quietinho aí Que você é vaca Não funciona como uma de dragão Não, não, não Calma aí Agora eu quero ver Se vocês estão estudando Os livros dos dragões Por que eu quebrei isso aqui? Porque você vai jogar o ovo Aí dentro E vai colocar água Para fazer com que o filhote Nasça Com qualidade de vida A qualidade Ó O morto tem cérebro E o dos bons, hein? Tá estudando, hein? Opa É verdade? Eu chutei Ele colou Ele colou Tira zero Tira zero Esse aqui nem sabe Criatura Impressável Tá Achou maluco Maluco Só que aí que tá, gente Eu quero dar uma missão Para vocês Eu também vou na missão, né? Não tenho o que fazer Mas ok, olha só Eu tenho o nosso dragão Charizard Para quem não conhece Esse aqui é o Charizard É o nosso dragão de fogo Lindo e maravilhoso Olha que coisa mais linda Misericórdia, ele cresceu Ele cresceu É óbvio, né? Óbvio É óbvio que ele ia crescer, né? O Loki Porque tipo Loki não, né? Desculpa Eu confundo Às vezes com A rainha, né? A gente é tão parecido, né? Não O Loki é um pouquinho mais bonito, né? Porque você é uma carniça, né? Mas tudo bem Eu vou tentar fazer uma cela Para o meu dragão Eu não sei se a cela comum de cavalo Ó, mas você quebra E você vai levar um bordoado Sai! Sai! Ah! O meu dragão está me protegendo Pega ele, Charizard Pega ele, Charizard Pega o Gui Pega o Gui, Charizard Vai! Pega ele Ah! Tem a volta nele Ele não me viu Jota fogo no farofofó dele Vai! Morre! A bocanha! A bocanha! Pegou! Pegou! Pegou na boca! Ah! Pegou! Ai! Ai! Meu Deus do céu Estou morrendo Aprendeu? Aprendeu? Só foi uma bocanhadinha Ele só faz para dar uma lição mesmo Ah, uma bocanhadinha Estou com meio coração Não, ele sabe Ele é treinado Super treinado Ele sabe quando bater E quando não bater Só que é agora Que entra Calma aí É assim que faz a cela? Não, calma aí Hum... Ih... Ah, porque assim Tem que ter couro Calma aí Cosquinha esgasguei aqui Aqui, ó Couro Ué! Não é assim que faz a cela? Ué! O que eu faço? O que eu faço? Cadê a cela? Aqui, ó Ah, tem duas selas Tem uma Kratos também Deixa eu ver Ah, porque a lã que usa Ah, tem uma lã aqui, ó Vruf! Aí, pronto Peguei a cela Cadê? Cadê meu dragão? Vamos? Vem cá, dragão Vruf! É, gente Não vai dar muito certo não Você consegue montar em cima dele? Você consegue montar em cima dele? É! O nosso amigo Aqui estava certo Precisamos de uma cela especial Ah, que... É porque, tipo assim A cela do dragão É muito complicada de fazer Então eu arrisquei Fazer uma cela simples Pra ver se dava Pra colocar no dragão Mas, é Eu também esperava que não dasse Mas... Ô, ô, ô Coruja Oi Eu não tenho tudo Mas eu tenho um negócio Um presente pra tu Ah, não Você fez a cela do dragão Só a cabeça Porque assim O ouro tá escasso Você só fez a cabeça Faz lá o resto, ué Não tem ouro assim, não Acabei de chegar Você quer como faço o quê? Tudo bem Não, tudo bem O nosso dragão vai ficar bonito Com a cabeça Peraí que eu vou fazer uma cela lá Peraí É facinho fazer uma cela? Eu acho que é facinho Você vai fazer uma cela, né? Você sabe como faz uma cela? Gasta bem ouro Quer que eu faça? Não, eu tenho bastante ouro Lá em casa Porque como a gente atacou o Ciclope No último episódio Ai, já dei spoiler Você tá vendo esse vídeo No vídeo último Então é spoiler Ai, já tocou o Ciclope E o Ciclope Ele faz cocô de ouro Ai, que horror Adorei ele, gente Eu tenho bastante ouro aqui, Caipiras Olha só Vou pegar aqui, ó Vou fazer tudo em bloco Porque eu sei que a gente tem que usar bloco, não é? Aí, pronto Calma Eu tenho que jogar coisa fora Vou jogar a venda da medusa? Não, vou jogar essas cascas de uva aqui E agora eu vou guardar Joga o que fora, gente Aí, pronto E agora? Como que a gente faz? Ah, não tem mais Dá pra pegar mais ouro aqui Pera Fazer mais bloco de ouro É bem complicado Não, mas tá tão complicado assim? É, tipo, bem complicado Tá, mas... Javão, pera aí, Coruja Eita, o que ele vai aprontar? Ô, Coruja, quando ele sai assim Não é coisa boa, Coruja Não é coisa boa, gente Agora deu medo Tô sentindo o cheiro de caca Eu tô sentindo Não é coisa boa também, não Vou guardar aqui os ouro Vai que ele rouba Cadê ele? Gui Guilherme, não enrola A gente tem que ir atrás do gelo Pra congelar o nosso ovo Pra ele nascer Puxa, chudom Não voltei Ai, nossa, quase morri Ah, ele foi lá pegar comida, sério Olha quem eu trouxe Mas que trem é esse? Sei lá O que foi? É importante? Isso é sangue de dragão? Ah, sei lá, o moço que me deu Isso é sangue de dragão de fogo? Você tá brincando Isso é sangue? Joga fora, joga fora, credo Sangue não Isso é sangue de dragão de fogo? Isso aqui é raro Caraca Ah, era raro? Nossa, o moço era burro Tem duas balas pra ele Nossa, a gente consegue fazer uma espada muito boa com isso, sabia? Ô, louco Ai, é? Consegue fazer uma espada muito boa Ah, então, Coruja Isso aqui pode jogar fora, né? Esse negócio aqui, né? Deixa eu jogar lá pra trás Pera aí Não, não joga fora não, criatura É muito burro, né? Pera aí, deixa eu jogar lá no lago Coisa ruim Ô, Gui Pronto O que você tá fazendo? O que foi? Não, isso é ruim, Coruja Que negócio é focaria melhor, não era? Não Que negócio é melhor? Pera aí Ah, nossa, foi brincadeira Você tem uma armadura de dragão inteira Ah, isso aí foi parte do que negócio? Você tá zoando com a minha cara, né? Você tá... Ah, não sabia de nada Você não me ensinou? Não, tudo bem Como é que eu vou saber? Tudo bem Não, tudo... Ah! Ah! Você tá me levantando Aê, muito bom Doeu o meu ouvido, tá? Isso é a gritaria do Gui Doeu o meu ouvido Pera aí, eu vou colocar no dragão Pera aí Ó, vou colocar a primeira parte Nossa! Olha isso! Olha isso aqui, Gui Olha aqui Olha Muito chique O... Como que chama o... O osso da costela dele que sai pra fora Que tá banhado a ouro Meu Deus, tá muito lindo O ossinho O ossinho tá banhado a ouro Nossa! Olha que lindo que ele ficou Dá pra montar nele? Monta! Não! Falta o rabo Falta o rabo? Você não tem o rabo, não? Onde tem? Tá na água, pera aí Pera aí Tá na água Ah, e a cela ficou lá fora Eu vou ter que fazer mais uma cela Porque eu acho que... Será que precisa da cela ainda? Colocar junto? Calma, falta o rabo Toma o rabo Ah, tem que... Coloca nele Tem como você colocar? Só eu, né? Daí Dropa Eu vejo Calma, então Aí, obrigado Obrigado, obrigado Olha só Olha só Agora sim Ah, não dá pra montar nele ainda Eu não acredito que a gente fez isso à toa Ele tá no tamanho certo? Não, tipo assim Ele tá... Ele tá adolescente, entendeu? Ele tem que estar adulto, não? Ai! Cadê ele? Ele vai voltar pra me matar Calma, calma Uff! Vai, dragãozinho Deixa eu montar em você É, não dá pra montar nele, não Infelizmente Dá pra colocar mais nada nele, não? É, então Eu acho que não Mas eu não tô conseguindo montar nele, não Mas eu acho que era só isso que tinha que colocar Não sei o que tinha que colocar uma cela junto Mas não tem lugar pra cela Mas tudo bem É a minha ideia É porque a gente rolou até agora Mas a minha ideia Ia ser voando com o dragão Até o local de gelo Pra gente conseguir gelo Mas já que a gente não conseguiu É A gente vai ter que ir atrás de gelo Vamos ver a sua canela Iêêêêê! Como assim? Eu não entendi nada Mas tudo bem Vamos lá Ah, vai ter que usar as canelas pra andar bastante Ah, tá! Ah É porque o cão não tem nada de canela, né? Só tem... Só tem pó. Mas tudo bem, né? Como se atreve a chegar o farol. Nossa, é longe, Corulio? Não, não é muito, não. Mas a gente vai precisar... É, vai ter que andar... Vai ter que dar uma boa caminhada. A gente agora vai ter que ir lá pro bioma de gelo pra gente pegar gelo, pra gente conseguir fazer o gelo, pra gente colocar o nosso dragão do gelo lá pra ele nascer no bioma de gelo. Porque só assim ele nasce, entendeu? Só nasce no friozinho. Mas logo, logo a gente chega lá. É rapidinho. Ok, chegamos no bioma de gelo, que é onde a gente encontrou a Dungeon do Ciclope. E a gente encontrou... Olha aqui, gente. Perfeitinho. Ó. Isso aqui dá pra fazer? Dá. Só que tem que ter água. Ah, tem água. Ah, olha a água geladinha. Água gel... Deve tá suja, tá? Não, tá... Tá no... Ô, Cor! Vai lá ver esse tigelo bumbum. Vai lá. Entra lá. Tá doido? Eu não vou fazer nada. O que é isso aqui, gente? Entra lá. Ô, gente. Gente. Fala o seguinte. Oi. Peraí. Só tem que fazer... Vocês tem crafting table? Água, toma. Aqui, peraí. Tira água. Criatura. Tira água. A gente tem que fazer um furinho aqui, ó. Faz o furinho. Bota água. Aí, você não me engana agora, ó. Coloca o ovo. Vuf. Ah! Deixa eu chocar, sai de ser. Pode deixar, pode deixar. Não, sai daí, querido. Ele tem que congelar. Agora tem que congelar água. Porque tem que congelar. Congela água. Congela, congela, congela. É porque é tipo assim. O dragão de gelo... Aí, congelou. Congelou. Pronto. Agora, o nosso ovo de dragão, ele tá dentro do gelo. Por quê? Porque aí dentro que ele vai nascer, ele tem que tá frio. O ovo de fogo tem que tá quente. Ele tem que tá frio. Agora, a gente vai esperar e vai ver de quem vai ser o dragão. Sai daqui. Gente, deixa eu chocar. Sai, deixa eu chocar. Meu dragão. Eu sou o dragão galinha. Tá dizendo. Dragão galinha. Pra chocar. Mas o dragão não precisa ser galinha ou o Gui pra chocar o ovo, não. Ah, você entendeu. Não. Gente, o dragão vai sair muito triste, entendeu? Porque tem uma coisa dessa em cima do dragão. Que saia daí? É. Pelo menos eu tenho carne. E aí, não. Caraca, peraí. É porque ele tem carne, carne mesmo? Tipo, carne porque ele é carníssimo. Ah, meu Deus do céu. Ah, é de vaca. Tirou de ti? Olha, olha. Vai demorar um pouco. Eu percebi. Ah, nasceu. É de quem? É de quem? Ah, não é meu. É do Gui. Eu não acredito. É do Gui. É o dragão mais lindo do mundo. E é do Gui. Eu não acredito. Olha que dragão maravilhoso. Eu não acredito. É do Gui. O dragão escolheu o Gui como mãe. Ou como pai também. Olha aqui, mamãe, papai. Olha daqui, ó. Dá benção. Meu Deus. Mas ele tem uma mãe feia, viu? Eu não acredito. Esse dragão lindo e maravilhoso quis o Gui. Gente, olha que dragão. É um dragão rei de gelo. Gente, um dragão bebê. Fala se meu filho não é bonito igual eu. Fala, fala, fala. Não, bonito igual você não. Mas ele é muito bonito. Isso aqui é um bebê dragão de gelo. Puxa, puxou de mim isso aí. Não. Puxou nada. Oh, mas vem cá. Coloca ele no seu ombro. Clica no botão direito. Peraí, botão direito. Pronto. Pronto. Tira o capacete, ó Gui. Pra mim, dá uma olhada melhor nele. Pra todo mundo ver ele bonito. Olha, olha. Olha a boca dele. É muito bonito por dentro. Olha isso. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Olha lá. Para de babar meu dragão. Dez reais pra ver ele. Tá ligado. Ô Gui, você volta aqui. Deixa eu estudar o dragão, porque eu tive o trabalho de enfrentar o pai dele, tá? Tá bom, você vai ser o titio, tá? Sou padrinho, sou padrinho. Ó, bão. Dá. Aqui, ó. Olha o olho dele. Olha o olho dele. Coisa mais linda, maravilhosa. Ô, meu, vem cá. Quero uma competição de beleza. Quem é mais bonito? Ai, vai me matar. Recolhe. Ai, ó. Eu não. Não mata eu não. Não mata eu não. Calma, calma. Calma, meu Deus. Gente. Eu quero um dragão também. Não, tá tranquilo. Eu deixo você ser a prima dele. Cai fora. Prima. Prima dele. Eu quero não. Tudo bem. Olha só, gente. Esse aqui é um dragão de gelo. Agora, basta saber se ele vai se tornar um dragão rei de gelo, entendeu? Porque ele é um bebezinho. Eu quero pra ele o nome. Na verdade, ele era o príncipe, né? Porque o pai dele era o rei. Ai, eu sou o rei? Ai, eu sou o rei. Ai. Não, na verdade, você é o pai. Você é o pai. E você adotou ele. Na verdade, você não é nada de rei, não. Pai do tivo. Ah, eu sou o pai do tivo. É o pai do tivo, é. Exatamente. Você é o pai do tivo. Ai, eu sou o melhor do rei do rei. Olha, esse realmente é um dos dragões mais bonitos que eu já vi. Porque, tipo assim, existem espécies de dragão aqui. E no caso, o do gelo aqui é uma nova espécie, assim. Ele não é um dragão comum, apenas azul. Porque, olha só a cauda dele. Ele é diferente da cauda do meu dragão de fogo. Olha só. Ele meio que tem essa... Sei lá, mano. Nadadeira. É, amigo, uma nadadeira. Parece realmente uma nadadeira. Para mais uma aerodinâmica, talvez... Será que ele nada? Ah, eu não sei. Pera aí. Não, mas ele pode afogar, não pode. É, então, é exatamente o que eu estava pensando. Porque, tipo assim, o meu dragão... O Gui, vai bem para longe, porque ele vai ficar bem... Calma, pera aí. Deixa eu correr com o meu filho. Venha cá. Olha só, caipiras. O meu dragão, ele não tem a cauda... Rapaz, ele não tem a cauda do gelo. Olha só a cauda dele. Corre! Corre! Vai matar o Gui. Pera, eu vou pegar o dragão. Peguei, peguei, peguei. Vai matar o não, meu filho está aqui. Ai, obrigado. Já peguei ele. Mas deu para reparar que meu dragão não tem a cauda igual? Então, porque eles são de espécie diferente. A cauda do Gui parece uma nadadeira. Talvez esse dragão consiga nadar, eu não sei. Por ser de gelo, entendeu? Ele não vai... Ele se dá bem com a água por ser de gelo, entende? Cara, é muito bonito. Eu quero o nome para ele. Ah, pera aí. Eu não perguntei isso para você, Gui. Coloca ele no chão, aperta shift e clica o botão direito. Ele é homem ou mulher? Vê aí. Como é que coloca ele no chão? X. Desce. Shift, não saiu. X, 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 X. X de chucha, querida. Aí. Aí, estou desceu de novo. Aí. Aí, clica o botão direito. Está aqui o NIMED, o Anergy, fêmea. É fêmea. É fêmea. É perfeito. É uma fêmea. Ah, isso é muito bom. Perfeito. Tirando que a minha câmera acabou de desligar, mas tudo bem. Mas olha só. Por que eu queria tanto uma fêmea? Porque eu queria meio que... Acasalar os dois. Vai dar o quê? Um de fogo e um de gelo, para ver no que dá. Fogo, gelo. Aê, fogo, gelo. Gostou? Exatamente. Ou... Jogo. Não sei o que eu ia falar. Peraí, peraí. Vamos juntar gelo com fogo. Fogo e gelo. Fogo, gelo. Fogo, gelo. Gente. É um cruzamento de dragão de gelo com dragão de fogo que eu quero fazer. Então, provavelmente, que nem tinha alguns caipiras falando aí nos comentários, que podia dar meio que ele soltasse fogo azul, entende? Fogo congelante. Congelante e queimante, né? É, meio... É porque o gelo já queima, né? Segurar na mão, né? Se você for ver bem. Mas, tipo assim, já pensou ele ser azul, meio avermelhado e soltar um gelo? Um gelo, não. Um fogo azul? Ficaria bonito, hein? Ficaria muito lindo e maravilhoso. Vai ter que crescer. É, tem que esperar crescer. Tem que esperar crescer, ficar do mesmo tamanho que o meu. Aí, sim, a gente consegue acasalar os dois para ver no que dá o cruzamento de um dragão de gelo e um dragão de fogo. Mas isso só vai ficar para os outros episódios. Por isso que eu quero falar para vocês, se você não quiser perder esse episódio, só se inscrevendo e assinalando o sininho. Porque quando lançar episódio novo, você será notificado. Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, ai!